Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Sniper Amador, estamos aqui para mais um vídeo Hoje a gente está aqui na fazenda, dá um close aí para a gente ver Olha que fofo aí o bichão, como é que está? Está gordo Então pessoal, olha só, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês Uma coisa bem interessante, algumas pessoas me perguntaram como é que a gente faz o enchimento na bomba A bomba pessoal, ela é manual, então você precisa de esforço físico Só existe duas formas de encher a PCP, ou melhor, três no caso Com a bomba ou com o compressor E a terceira, qual que é? A terceira é por escuba E a escuba tem que recarregar no compressor Então se você tiver alguém que tenha compressor, que faz recarga na sua cidade Aí você compra só a escuba e recarrega ela Porque a escuba só é do, é o modo mais fácil, que é só do encher rapidinho Só que tem um detalhe, a escuba toda vez que você enche a pressão dela vai diminuindo Então consequentemente, a cada enchida você vai, na próxima enchida você vai encher menos Ou seja, na primeira enchida você encheu até os 300, na segunda vai ser só até 280 E assim por diante vai diminuindo conforme a pressão dela vai caindo Correto? Estamos aqui com a nossa bomba manual E a primeira coisa que a gente tem que fazer A gente vai fazer o engate na carabina Correto? Dá uma afiradinha aqui perto para o pessoal ver Pessoal, você tem que puxar isso aqui Puxou, tá vendo? Aí você engata, correto? Quando você engatar, aí você solta Ok? Aí dá aquele ajustezinho assim para ver se está firme Testa se está saindo, não está? Beleza? Então aí você vai apertar a sangria aqui Ok? Apertou a sangria Aí você vai Praticar o exercício para ficar bombadando Pá, pá Nessa posição aqui Tá vendo? Tem gente que faz assim Pode ser também Mas eu prefiro assim Observe que ao mesmo tempo que eu estou dando uma flexionada aqui Estou deixando um pouco do meu peso do meu corpo cair sobre ela Entendeu? Pessoal, muita gente que tenta encher na bomba Ele tenta encher só até aqui Pá, aí quando chega bem aqui Faltando 10 centímetros para encostar A pessoa já sobe de novo Não Tem que encostar até embaixo Encostou até embaixo Beleza? Tá Aí eu vou olhando lá Quando der a pressão lá Que eu quero lá De 230 mais ou menos O que eu vou fazer? Eu vou retirar a mangueira Mas eu vou só pegar aqui e puxar Não Filma aqui pertinho para a gente ver Ó Você vai afrouxar aqui a sangria Certo? Para aliviar o ar Pronto Despegou um pouquinho Agora você vem aqui E puxa assim Não vai puxar assim que não sai Tem que puxar aqui Puxou aqui Aí sai com facilidade Ou seja, tem que fazer primeiro Isso aqui Correto? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muita gente me perguntava Como utilizar a bomba Algumas pessoas até me perguntou Como que faria o engate Então pessoal O engate É basicamente isso Você puxa Engata lá Depois solta Correto? É um engate rápido Isso daqui O nome desse engate aqui Se chama Engate Foster Fêmea E aquele ali Engate Foster Macho Que é o da O da O da Vábula E Isso aqui é um exercício pessoal Certo? Então Um abraço Até o próximo vídeo Fique ligado no canal Se inscreva Que a gente sempre vai estar trazendo Dicas interessantes Principalmente do nosso dia a dia E também dicas interessantes Para as pessoas que estão iniciando Com as PCPs Valeu? Um abraço 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 Obrigado.